Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar como ser mais produtivo no seu dia. E conta, tem dificuldade com produtividade? Sim ou não? Quem não tem? Me diz, quem não tem dificuldade com produtividade? Vini, roda a vinheta e nós voltamos já já. Let's get to the world, com vocês! We're going to the world! Como ser mais produtivo no seu dia? Já parou para pensar sobre isso? Nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas de como você pode ser mais produtivo. Mas antes de falar sobre isso, eu quero falar sobre um mito. E é o mito da informação. Quantos de vocês, quantas vezes você, conversando com seus amigos, conversando com familiares, numa roda de bate-papo, não importa em qual contexto, você de repente escutou uma informação, ah, tal fulano morreu, não sei qual empresa decretou falência, não sei qual governo deu tal declaração polêmica, polêmica e você se perguntou, caramba, eu não vi essa informação. E aí alguém com cara de espanto olhou para você e disse assim, como você não viu? Não se fala de outra coisa na internet? Ninguém comenta outro assunto a não ser a morte de fulano, a não ser tal declaração polêmica de tal governador, presidente ou a guerra não sei aonde, quantas vezes você ficou com aquele ar de o que eu estou perdendo, como eu estou desinformado. Cuidado com esse sentimento. Esse pode ser um sentimento que mais impeça a sua produtividade. Por que eu estou te dizendo isso? Porque é humanamente impossível a gente conseguir acompanhar todas as notícias que acontecem ao longo do dia sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre o nosso país e o que dirá sobre o mundo como um todo. Pois é, cada vez mais as notícias são criadas mais às vezes para desinformar do que para informar. Então tome muito cuidado com esse sentimento de culpa quando você for rotulado como alguém desinformado numa roda de amigos. Eu digo isso porque eu já passei por essa situação, mas eu comecei a analisar e comecei a observar que tentar tomar contato e ser muito bem informado de absolutamente tudo pode ser um dos pontos que mais impacte negativamente a nossa produtividade. Eu vou repetir, é humanamente impossível você conseguir se dar conta e absorver todas essas informações ao longo do dia, ao longo da semana ou ao longo do mês. E aí talvez você possa estar se perguntando, mas Súlvia, então o que fazer? Vamos ser desinformado mesmo? Calma, eu sempre digo, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Vamos ponderar e buscar um equilíbrio com relação a isso. Qual a estratégia que eu uso para mais produtividade no meu dia? Eu uso basicamente duas estratégias que é o que eu quero compartilhar com você aqui. E a primeira estratégia está diretamente ligada à quantidade e ao volume de informações, e quando eu falar em informações, entenda notícias, que eu me proponho absorver durante o dia. Exatamente isso. Eu foco em coisas que são do meu interesse. Eu foco em coisas que geram impacto positivo para mim ou para os meus negócios. Então, por exemplo, saber sobre economia, para mim é importante. Saber sobre a alta ou a baixa do dólar, uma vez que eu tenho uma empresa que está diretamente ligada à oscilação de câmbio, é importante para o meu negócio. E outras informações que eu considero importantes. Então, o que eu faço? Eu limito o recebimento de informações, inclusive no meu smartphone, de conteúdos que sejam relevantes para o meu crescimento e o meu desenvolvimento pessoal, ou também para o crescimento e o desenvolvimento dos meus negócios, como eu citei agora, por exemplo, para vocês, a economia e também a questão da alta do dólar. Então, eu me limito a coisas restritas, a coisas que fazem a diferença. E todo o resto, não me importa. E se alguém disser, você viu o fulano que morreu? Não, eu não vi. Morreu? Ok. Descobri agora. A informação veio na hora que ela precisava vir. E aquilo, sobretudo, não vai mudar a minha vida. Isso não é importante. Então, um dos pontos fundamentais é você criar um filtro muito importante, muito importante, de um canal que vai te trazer, primeiro, um conteúdo que seja relevante e um conteúdo que faça a diferença para você. Mas seja criterioso na criação desse filtro. Seja muito criterioso em você criar esse canal para que te traga informações muito específicas. Muitas pessoas baixam muitos aplicativos de notícias de diversos portais no celular e não conseguem dar conta do volume de pushes de notificações que vão chegando ao longo do dia. Uma das estratégias que eu usei foi deixar apenas um canal, que eu confio e que é da minha preferência, para que ele me dê as informações que eu quero obter. Ponto. E aquilo é o que vai, de fato, fazer a diferença. Só que eu também não fico, meio como dizem popularmente, ali o louco do push de notícias. Não. Eu deixo para olhar isso ali, 5 minutinhos, 10 minutinhos na hora do meu almoço e no final do dia. E isso já é o suficiente para me manter informado das coisas que são relevantes e importantes, tanto para mim quanto para os meus negócios. A outra segunda estratégia fundamental que você deve e tem que utilizar, eu vou te dizer que ela talvez não seja tão simples quanto a primeira, mas ela não é tão simples do ponto de vista comportamental. E é aí onde muitas pessoas erram, muitas pessoas esbarram. E está diretamente ligado ao poder do não. Se você não tem habilidade para dizer não, você, consequentemente, será uma pessoa improdutiva. E por que eu afirmo isso com todas as letras? Porque uma das coisas que mais existem hoje são pessoas que se tornaram especialistas em pegar coisas que são da conta delas e colocar na sua conta. Na sua conta de atividade, na sua conta de tarefas do dia a dia, na sua conta de responsabilidade, na sua conta de transferência de problemas. E se você não aprender a dizer não, você vai viver boa parte do seu tempo e do seu dia focado em apoiar essas pessoas a resolver os problemas que não são seus, os problemas que são delas. Então, só para a gente recapitular aqui, crie um filtro de notícias. E treine o não. Então, aprenda a dizer não. Se você não estipular o não na hora certa, você vai resolver muito mais atividades de outros do que as suas próprias atividades. Faça um teste durante uma semana. Basta você testar uma semana, de segunda a sexta-feira. O filtro de notícias e dizer não para algumas pessoas que merecem e que precisam ouvir um não. Você vai ver que você vai subir a tua régua de produtividade de uma maneira muito significativa. E para a próxima semana, é só lapidar a estratégia e continuar executando. E você vai ver que ao longo de um mês, você vai ter realizado muito mais do que você realizava anteriormente. E eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!